Eu existo Eu existo Com saudades Vem me Te fazer Vontade Eu sou Seu Meu Amante Eu Meu Eu Sou Seu Meu Barbante S.O.S. P.O.A S.O.S. P.O.A S.O.S. P.O.A Traga o meu amor de volta Eu estou com saudades Vem me te fazer vontades Eu sou seu meu amante Eu, meu eu, sou seu meu barbante S.O.S. Freeway Traga o meu amor de volta 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 S.O.S. Freeway Traga o meu amor de volta